Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Você pode estar participando aqui via chat, mandando suas questões, suas perguntas sobre os princípios maçônicos da prosperidade aqui no nosso bate-papo com Rogério de Almeida. Esse programa, o programa Consciência Próspera, ele está tendo o apoio também da imobiliária J. Santos Imóveis. J. Santos Imóveis, que trabalha com corretores especializados, advocacia e administração, jsantosimóveis.com.br. É a nossa amiga Francesca que está aí apoiando o nosso programa aqui pela TV Biosegredo, Consciência Próspera. Vamos aqui a participações que vocês estão enviando aqui via chat, tem diversas perguntas. E nós vamos com a pergunta do Celso. Olha aqui o Celso. Boa noite. Ouvi dizer que os primeiros maçons eram pedreiros, mas é difícil de acreditar. Atualmente existe algum maçom pedreiro? É preciso ter dinheiro para ser maçom? Grato Celso. Bom, Celso, você fez uma pergunta bem interessante. Maçom, se você colocar hoje maçom no Google, ele vai te dar a tradução do francês para o português pedreiro. Os maçons surgiram dos pedreiros livres, que eram os construtores de catedrais. A gente construía, os maçons construíam as catedrais na Idade Média para a Igreja Católica. Por isso que veio o termo pedreiro. E a gente, sim, era lapidadores de pedra, trabalhava com pedra, dos escultores de pedra. Assim também é um ritual nosso, que a gente sempre é uma pedra bruta que está sendo transformada em pedra angular, que é polindo essa pedra o tempo todo. A gente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. E não, não precisa ter dinheiro para ser maçom. Nem todos os maçons são ricos. Até lógico, tem alguns encargos. A gente tem a joia, tem os paramentos, tem que ser comprado. Algumas coisas, mas não tem só como qualquer religião tem. A gente não é religião, mas qualquer parte, um exemplo, uma igreja, você tem que dar o dízimo. Um dízimo, às vezes, leva com 10% daquilo que você recebe. A maçonaria não tem nada disso. A maçonaria, toda a parte dela, os fundos dela, é operativa. Hoje, a maçonaria é quem mantém a GRAAC, não sei se vocês sabem. Junto com o Criança e Pereira, porque o governo federal cortou a verba. Vamos ver, você falou de vestimenta. Vamos mostrar uma vestimenta aí, o Alexandre vai colocar para a gente uma vestimenta. Explica um pouquinho o porquê dessa vestimenta. Aí, eu não estou reconhecendo direito o avental, o paramento, que está longe para mim. Mas, assim, ela é a vestimenta, tem a joia, a joia equivale ao grau, que é o que está representado na ponta desse colar, dessa coleira que ele carrega aí, a faixa. As medalhas são o tempo de acordo com o que ele está na maçonaria. E dentro do avental ali, ele tem alguns, para menos, alguns simburos ali que não vêm ao caso. A gente está revelando. É um mistério, pessoal. Eu não sei se você for convidado. O maior mistério da maçonaria é que ela não tem mistério nenhum. Só não vai ser revelado aqui ao vivo, né? Com certeza. Ainda a gente mantém algumas coisas. Algumas coisas, porque também tem os ritos, os juramentos. Exatamente, o juramento, palavras de paz, para que os próprios maçons sejam reconhecidos. Então, tem tudo isso. Vamos aqui a mais participações aqui via chat. A Solange. Boa noite, Samuel Rogério. Tem uma dúvida. Olá, Solange. Vamos lá. A dúvida da Solange é maçonaria e Rosa Cruz são a mesma coisa? Beijos, Solange. Beijos, Solange. Bom, Solange. Há uma confusão nisso daí. A Rosa Cruz, a gente pode se dizer que ela é uma... A Rosa Cruz, ela foi criada na Alemanha, na Idade Média, por maçons adormecidos e por alguns maçons que quiseram diferenciar, através de um médico e tudo. Inclusive, na maçonaria hoje, ela tem um grau ainda, que é o primeiro grau do grau filosófico, que é o 18º grau, que é o cavaleiro de Rosa Cruz, que ele desabrocha para o conhecimento. Então, é a busca do conhecimento constante. A gente colocou o tema princípios maçônicos da prosperidade. No contexto maçônico, o que é a prosperidade no contexto maçônico? É como, eu vou te dizer, nem estudo que é prosperidade, a gente leva um erro que prosperidade tudo leva a cria dinheiro. O humano tem sempre que dinheiro. É lógico, é importante, é. Mas a prosperidade na maçonaria é sempre a evolução do ser humano. A evolução do homem, do ser em si. Não adianta nada eu ter um absurdo, ser rico, milionário, mas eu chegar e passar por você e passar por cima. Não ter educação, não ter os princípios básicos que aceitam a sociedade. Nem o caráter também, como eu levantei. Então, por isso que a gente está sempre ali lapidando a pedra ali para chegar nesse ponto. Muito bem, mais participações aqui via chat. Olha aqui, o Gilberto. Vi na divulgação que o entrevistado possui formação em marketing. Estou começando um empreendimento e gostaria de algumas dicas de marketing e negócios para um empreendedor de primeira viagem. Obrigado, Gilberto, do Tatuapé. Gilberto, sou teu vizinho. Pode entrar lá na minha página e eu te dou toda essa consultoria. Não tem problema algum. Tem formação em marketing, né? Se você fosse dar uma dica rápida para ele, o que dica você daria? Depende do que eu... Ele é empreendedor, mas eu queria precisar saber qual é o produto que ele está empreendendo. Não sei o que ele está querendo vender, o que ele está querendo vender. Fazer um trabalho em cima disso. O meu marketing é marketing pessoal, tá? Não vai... Eu sou formado a treinar executivos. Eu fazia isso em Europa. Eu sou formado na Alemanha, pela Universidade da Alemanha. Universidade de Colônia na Alemanha. É um dos MBAs que eu fiz, voltado para o marketing, que é mais para isso. Entendi. Agora vamos aqui a uma outra participação aqui, que é da Vilma. Rogério, você pode ensinar alguma prática para o desenvolvimento da prosperidade? Gratidão, aqui diz a Vilma. Vilma, eu vou te ensinar um processo que não é da maçonaria, mas é meu próprio. Eu aprendi isso na Índia. É um teagrama. Você faz um teagrama, é o T. Pega uma folha de papel, faz um T, você mantém essa folha, e você põe nesse papel, você põe as boas qualidades do lado esquerdo, as más qualidades do lado esquerdo e as boas do lado direito, e você seja sincera consigo mesmo e escreve tudo ali. Não se preocupa com a quantidade do lado esquerdo, mas sempre aumentar o lado direito. E você pode perceber que com a medida que você vai aumentando o lado direito, você vai diminuindo o lado esquerdo, não pelo aumento da quantidade, mas algumas práticas levam ao desapego às outras. Então, é sempre assim, procura, é sempre evolução. Legal. Mais uma participação aqui via chat do Tadeu. O Tadeu pergunta, boa noite, existe algum elemento maçônico símbolo presente na moeda brasileira, ou seja, no real, ou em algum brasão conhecido? Obrigado e abraços. Pergunta o Tadeu. Tem vários. Bandeira de Minas Gerais. Bandeira de Minas Gerais. Bandeira de Minas Gerais. Muita coisa, a maçonaria, ela tem até uma importância tão grande na história brasileira, quase comparada aos americanos. Cita em dois ou três exemplos. Vixe, eu tenho mais de 50. Abolição da escravatura, a república, a independência do Brasil, a inconfidência, Tiradentes era maçom, alguns outros movimentos aí, mais recentes, a própria Jane Quadros era maçom, tem muitas coisas aí dentro da maçonaria que ela pode se fazer, hoje tem muito maçom dentro da política, o nosso vice-presidente é maçom. Legal. Eu, na minha adolescência, inclusive, tenho... 98% do Congresso americano é maçom. 98%? O grau do Barack Obama é 32%. 32%. E o seu? 33%. Você está mais que o Barack Obama? Eu cheguei esse ano, conquistei com muito esforço, é graças ao Gadot. Grande arquiteto do universo. Muito bem, eu trouxe aqui uma imagem para o Alexandre mostrar para a gente, que é uma imagem do... que na minha adolescência é um professor, assim, na minha adolescência explicou sobre isso e essa relação. Explica para a gente também. Ali a gente tem a pirâmide inacabada, que é a do dólar, a pirâmide inacabada, você pode ver que são 13 filhos de tijolos, ali são 13 filhos, certinho que é a pirâmide. A pirâmide inacabada significa nada mais, nada menos que a evolução do mundo humano, a gente nunca está pronto. Ali em cima tem o triângulo e tem o olho, o olho que tudo vê, que é o olho de Deus, que a gente sempre está presente a Ele, que dEle não se consegue nada. Há alguns cruzamentos, você vai criar um pentagrama, você vai conseguir montar a palavra maçom e mason, né, em inglês. Legal, legal. O nosso amigo aqui, o Antônio, está falando assim, ó, passa os contatos do convidado. Passa então os contatos, convidado. Os contatos? Os seus contatos lá para o nosso amigo. Bom, tem lá o... HTTP, barra, dois pontos, barra, barra. O nosso convidado não vai esquecer o contato, né? Não, não vai, não vai. O cara, essa é a mulher que fala, essa é a brega que vai esquecer. É, e pronto. É que o meu site não tem W, W, W fica complicado. Entendi. Mas está lá, você pode procurar pelo celular, mais fácil, 7306, 75653817. Repete aí, 7? 75653817. Muito bom. Homem procura, né, fica no Facebook, procura, fala, Katia Gaia, você me acha, entendeu? O esposo dela, o marido dela. Entendi. E está lá, Rogério de Almeida 1 ou Rogério de Almeida 2, está lá. Muito bem, a gente está aqui entrevistando o Rogério de Almeida, a gente está chegando já ao final aqui do programa, vou pedir para o nosso convidado, então, fazer o sorteio, né, falar de um número de 12, de 1 a 12, o primeiro convite aqui para a festa, como é que é o nome da festa? Três, já selecionou? Da família Valenzuela, família Valenzuela. Família Valenzuela. É, o Alcigano, lá no Polo Cultural da Zona Leste, lá na Águia de Aia 3377. Muito bem, a primeira que ganhou foi a Solange, mais uma pessoa, de 1 a 12. Uma 9. 9, a Diana. Então, Solange e Diana ganharam aqui os convites para participar desse encontro, dessa festa que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 11 de 11 de 2011. Mais uma coisa, se você me permite, chamada a um pessoal muito importante dentro da maçonaria hoje. Não dentro da maçonaria, mas a ideia que foi criada, né, que é a ANEEM, que é a Associação Nacional dos Empresários e Empreendedores Maçons, tá? É onde que eu faço parte, eu hoje sou o responsável de São Paulo na área social, né, o pessoal tá lá com 1.600 membros hoje no Facebook, né, e a gente tá aí com força pra fazer um negócio, uma confraria entre irmãos, buscando a nossa, nosso lugarzinho ao sol também e a nossa prosperidade sempre, né. Muito bom. Então, mas o negócio entre maçom sempre fica mais fácil. Então, você que é maçom, que tá assistindo o programa aí, que ele seja empresário, empreendedor, dá um pulinho lá, entre lá, aneembrasil.com.br, passe pelo telhamento e seja mais um da família. Muito bem. A gente agradece, então, aqui a participação do Rogério de Almeida e... Eu agradeço. A gente já sabe que aqui é portas abertas pra diversos temas relacionados. Eu sempre à vontade, também precisou de qualquer coisa chamar, a gente também precisar que a gente vem, também dá um pulinho. Como dizem em Minas Gerais, é um que a gente espingar. Na prática. Ok. E agradecemos também a participação de vocês aqui, através do chat, lembrando que as ganhadoras são a Solange e a Diana, vocês podem estar retirando o convite que vai ficar aqui na recepção do Instituto Bio Segredo aqui. Qualquer coisa, vocês entram em contato, deixa o telefone aí, Alexandre, por favor. O telefone aqui do Instituto Bio Segredo, que é 2528-2800. 2528-2800. Entre em contato, vocês retiram aqui o convite, que é pra sexta-feira agora, hein? Então é isso. Desejamos pra vocês uma ótima semana. Semana que vem é feriado, não vai haver programa aqui ao vivo, mas na semana subsequente nós vamos ter atividades aqui pela TV Bio Segredo. Sempre fica com a gente aqui. A um aro. Ótimo feriado, ótimas semanas e sucesso em sua vida. Até mais. Tchau. 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 Tchau.